Nesse vídeo eu vou te contar a história do Lick, a lenda do Minecraft. Eu tenho certeza que se você não conhece o Lick ou nunca ouviu falar nele, você deve ter ouvido falar na famosa marca do Lick, que é a cruz do Lick. Essa imagem que vocês estão vendo aí agora, que é basicamente um buraco em formato de cruz que tá no chão do Minecraft. E pessoal, esse formato, cara, é bem comum encontrar ele no jogo. Você pode encontrar ele no chão do Overworld, de qualquer bioma, no céu do Nether, em qualquer lugar vai ter essa cruz aqui do jogo. E isso aqui é conhecido como a cruz do Lick. Muita gente fala que o Lick é o mestre do Herobrine, como se fosse a pessoa que treinou ele. Só que isso tudo é mentira, pessoal. A única semelhança que tem entre o Lick e o Herobrine é a cor da macha do Lick e a cor dos olhos do Herobrine, que ambas são na cor branca. E tem até outra coisa, pessoal, que a gente pode usar pra provar que o Lick não é o mestre do Herobrine. E o que eu tô falando é a data de aparição de cada um. O Herobrine, a primeira vez que ele foi visto, foi em agosto de 2010. Já o Lick foi em julho de 2013, quase três anos depois. Então, já que o Herobrine apareceu primeiro, a gente pode dizer que o Herobrine é o mestre do Lick. E por falar na aparição do Lick, essa parte aqui é um pouco assustadora, cara. Preste atenção. No dia 5 de julho de 2013, um jogador sueco tava jogando Minecraft na versão 1.6.1. E ele criou o mundo numa seed aleatória. Nessa seed aí que vocês estão vendo nesse exato momento, que foi conhecida como a seed amaldiçoada do Lick. Quando esse jogador entrou no mapa e olhou pra cima, tinha uma cruz feita de bedrock voando no mapa dele. E todo mundo sabe, cara, que isso aí é muito esquisito, né? Até porque bedrock só tem embaixo da terra. Não tem bedrock voando, ainda mais num formato de uma cruz, como vocês estão vendo. Olha só que imagem assustadora. E detalhe, essa imagem é real, tá? Essa imagem foi tirada em 2013 por esse jogador que entrou no mundo. Olha só que negócio esquisito, pessoal. Depois que ele entrou e viu essa cruz, ele coletou um pouco de madeira, que nem essa cruz que ele tá aí na mão, pra poder subir e entender o que era aquilo, cara. Porque realmente não faz sentido. Tem uma cruz de bedrock voando no seu mundo. E foi isso que ele fez. Ele pegou madeira, começou a subir, até chegar na cruz. E quando ele chegou lá, tinha exatamente nada. Nada. Só tinha aquela cruz voando. Só que ao olhar pro chão, olha quem tava lá, pessoal. Quem tava lá embaixo era o Lick esperando por ele, cara. Cara, até de ler isso, eu tô um pouco assustado aqui agora, mano. Já imaginou? Você subir numa cruz e tem um cara te esperando lá embaixo. E, pessoal, tem um relato, cara, desse jogador sueco, que é muito, muito assustador. Eu assumo, cara, que eu tô até um pouco arrepiado aqui agora. E o que aconteceu foi o seguinte, mano. Depois que ele viu, né, que o mapa tinha uma cruz de bedrock, e que também tinha o Lick lá embaixo, ele decidiu copiar a seed, a famosa seed amaldiçoada do Lick, né? Que é essa aí que vocês estão vendo. E mandou pra um colega dele. Porque, em teoria, pessoal, é o seguinte. Se você cria um mapa com a mesma seed, tudo que tem no outro mapa tem que tá nesse outro também. Até porque é a mesma seed. E foi isso que ele fez. Ele mandou pro amigo dele. E quando o amigo dele criou o mapa, pessoal, tinha exatamente nada. Eram dois mapas com a mesma seed, só que completamente diferente. E quando ele viu isso, ele foi correndo pro fórum do Minecraft pra poder relatar esse bug. Porque duas seeds têm que ser iguais. Duas seeds não podem ser diferentes. E é agora que entra a parte mais assustadora, mano. Tô muito arrepiado gravando esse vídeo. Pessoal, ele decidiu escrever, né, esse bug que uma seed não era parecida com a outra. E, mano, quando ele tava escrevendo que ele acabou tudo que ele enviou, seu post foi deletado imediatamente. Ele não conseguia escrever e nem publicar todo esse bug que ele enviou. E, na mesma hora, chegou um e-mail pra ele de uma pessoa sem nome escrito o seguinte. Eu não sou um erro. Como se o Lick tivesse mandado esse e-mail pra ele. Mano, você é louco, velho. Pessoal, três anos depois, ou seja, em 2016, um jogador canadense tava testando seeds amaldiçoadas, né? Porque o pessoal posta lá seed do Lick, seed do Herobrine, e tem muita gente que não acredita nisso. Então, esse cara tava testando as seeds. Até que ele foi testar a seed do Lick, na versão 1.10. Cara, quando ele entrou no mapa, tava lá a cruz de Bedrock, ele subiu, quando olhou pra baixo, também tava o Lick lá olhando pra ele. E, pessoal, o Lick deu um hit nele, e ele morreu pro Lick. E apareceu na tela, você foi morto pelo Lick. Depois desse dia, esse jogador nunca mais jogou Minecraft. Ele ficou traumatizado com aquilo. Ele pensava que era uma lenda, e o negócio realmente aconteceu. O Lick tava lá, e ele foi morto pelo Lick, dentro do Minecraft. E depois disso, que o Lick apareceu em 2016, pessoal, ele ficou muito, muito famoso. Porque todo mundo só falava nele. Ele tava em todo fórum, tudo que é canto sobre Minecraft, todo mundo só falava sobre o Lick. E agora, eu vou ler pra vocês, um relato de um jogador que viu o Lick. E o que ele falou foi o seguinte, abre aspas, Era mais um dia normal, eu entrei no Mommine, na versão 1.11. E criei um mundo no Survival, com a CID-212121. E desde que entrei, me deparei com várias cruzes invertidas, no chão, nas montanhas. Até que um dia do nada, eu morri, e na minha frente, apareceu o Lick. Então, o jogo fechou do nada, e meu PC começou a dar erro. Eu imediatamente liguei ele da tomada, e quando liguei de novo, no plano de fundo da área de trabalho, estava a cara do Lick. Eu fiquei com muito medo, e chamei meu primo. Ele ligou e desligou do novo PC, e tudo voltou ao normal. Pessoal, é como se o Lick, cara, fosse o vírus, e tivesse invadido o computador do cara, através do... Mano, você tá maluco, velho? Cara, a CID é essa aí, menos 21, eu recomendo que você nunca crie um mapa nessa CID, porque isso aí, pode acontecer com você também. Em outros relatos sobre o Lick, as pessoas contam que eles se comportam, como um Enderman. O que ele faz, é o seguinte, ele te observa de longe, sem você saber, que tá sendo observado, e na hora certa, ele te ataca. E no momento do ataque, se você tentar olhar pra ele, ele some, como se fosse um Enderman teleportando. Então, por isso pessoal, existe essa referência, entre o Lick, e também um Enderman. Uma coisa curiosa, cara, é que o Herobrine também se teleporta, o que prova mais uma vez, que o Herobrine e o Lick, tem algo em comum, como se um fosse mestre do outro. E eu acho, cara, que o Herobrine, ele é o mestre do Lick, até pela data de aparição, que eu já falei aqui nesse vídeo. Depois dessa última aparição, em 2016, registrada pelo Canadense, o Lick nunca mais foi visto, pessoal. Mas se alguém aí, tiver coragem, e quiser ver o Lick, é só entrar nas CIDs amaldiçoadas, que é essa aí que tá aparecendo, e também a CID, menos 21, 21, 21. Se você entrar, e ver uma coisa de Bedrock voando, cara, sai do mapa, porque o Lick vai tá se esperando. Então, pessoal, essa aqui foi a história do Lick, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Com um toque, um pouco de terror, não sei, é um quadro novo aqui no canal. Então, se você gostou, deixa o like, também se inscreve aqui no canal, e comenta aí, cara, qual o próximo a lenda, eu devo trazer aqui no canal, só depende de vocês, hein? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!